A se nega a devolver dinheiro da Uralcali e toma decisão polêmica. Por conta da guerra na Ucrânia e dos laços do pai de Nikita Mazepin, dono da empresa Uralcali, com o presidente russo Vladimir Putin, a Haas decidiu rescindir seu contrato com a empresa de Mazepin e assim o piloto também foi demitido. Com a quebra de contrato, a Uralcali exigiu o reembolso do valor que já havia investido na equipe, algo perto de 12 milhões de euros. Mas agora parece que o jogo mudou. Depois da cobrança da Uralcali, a Haas enviou uma resposta à empresa onde afirmou que estava no seu direito de quebrar o contrato, apontando para uma cláusula que dizia que o contrato poderia ser rompido caso a Uralcali prejudicasse a imagem da equipe e que de acordo com a Haas, isso ocorreu pelos laços de Mazepin com Putin. E a virada de jogo foi tão grande que além de se recusar a devolver o dinheiro, a Haas agora está exigindo 8 milhões de euros da Uralcali como compensação pelos danos sofridos. As exigências da equipe criaram uma certa polêmica, onde o site motorsport.com comenta que é ridículo a Haas romper o contrato por ser uma empresa russa, mas decidir ficar com o dinheiro russo e ainda exigir mais dinheiro russo, prejudicando o patrocinador que a ajudou a não falir nos últimos anos. Mas queremos saber a sua opinião. Acha que a Haas está certa em não devolver e ainda exigir mais dinheiro da Uralcali? Ou não, eles estão agindo de forma errada.